A missão de hoje é criar um shake delicioso com chocolate da amendoa. E eles me deram a missão de usar chocolate de acerola e chocolate com laranja. Eu vou escolher o com acerola, porque eu tenho aqui um suco de acerola naturalíssimo e a gente vai começar com ele. Aqui é a acerola fresca. Eu vou colocar um pouco desse suco no liquidificador. Pra deixar a minha mistura cremosa, eu vou usar um pouco de banana também. Pode ser metade de uma banana congelada ou uma, se você gostar. Tem algumas pessoas que não gostam e aí usa metade ou nem usa às vezes. Vou também usar leite vegetal. Eu amo, aqui é um leite misturado. Castanha, amêndoas, aveia, super rico também. Vou colocar um pouco, vai trazer uma cremosidade. Outra coisa super massa que eu adoro usar é farinha saudável. E eu vou usar farinha de castanha de caju nessa mistura, pra trazer um docinho e uma cremosidade também a mais. Vou colocar um pouquinho aqui. E vamos bater tudo isso muito bem. Bora bater. A primeira etapa tá pronta, que é bater todos os ingredientes iniciais. E agora a gente vai ter esse chocolate aqui com acerola. 60%, maravilhoso, ó, sem glúten, sem lactose, sem conservantes. Incrível. Vou derreter e ele vai ficar assim, ó. Derretido. Olha como é que fica ele, derretidinho. Perfeito, né? Aí, gente, seguinte, vem aqui, produção e mim. Como tá tudo bem gelado aqui, a gente quer, né, um shake gelado. Eu vou ligar de novo, a gente vai bater. E eu vou abrir aqui em cima, no liquidificador, eu vou colocar o chocolate derretido, que tá quente. Então, pra ele bater mais rápido e não endurecer aqui dentro. Tá certo? Então, vamos lá. Vou bater. Pra ficar mais gelado ainda, gelo. Bora colocar gelo aqui dentro. E aí, a gente finaliza a nossa receita. E vamos servir numa taça bonita, né? Vou decorar com chocolate derretido. Aí, derrete o chocolate, coloca aqui dentro. Tá bem bonito. Coloca também, ó, gente, aqui, ó. Na borda. Pra gente poder fazer um efeito bonito. Vou mostrar pra vocês. E o efeito é esse. Aqui eu tenho farinha de castanha de caju. Eu vou emborcar. E aí, ó, pronto. Dá pra gente servir. Agora sim, produção. Dá pra gente servir bonito. Bora lá. E antes da gente provar, eu preciso te dizer que esse chocolate e muitos outros deliciosos, que inclusive eu uso nas minhas receitas, vocês encontram na loja online da Amendoar ou também em shoppings. É só entrar no site e procurar a Amendoar mais próxima de você. E bora provar, né, minha gente? Porque tá cheirando. E aí, ó. E aí, ó, ó.